Ora, vou aproveitar aqui este momento mais calmo, e como disse, esta prova é bastante calma, para falar um pouco aqui com o mais novo representante na Nacional Card, Bernardo Silva. Diz-me, como é que está a correr esta prova? Por acaso não está a correr da melhor maneira, tivemos um arranque muito complicado, mas agora estamos a recuperar ritmo e é isso que interessa, estamos num bom caminho. Estamos num bom caminho. Sim, senhor. O Pedro está lá dentro neste momento, ele deve estar bastante cansado, porque ele teve a noite toda, praticamente, acho que parou de correr às 3 da manhã, deve estar bastante cansado, mas ele estava muito motivado. Diz-me uma coisa, como é que tens visto a tua ascensão aqui dentro na Nacional Card, tu vens do troféu, quando começaste no troféu, atualmente estás a fazer o campeonato, as coisas estão-vos a correr bem, este ano têm tido alguns resultados engraçados, como é que tu vês, pela tua perspectiva como piloto mais novo aqui na Nacional Card? Penso que tem sido muito bom este último, acho que tem sido um grande balanço de aprendizagem, sobretudo, e aprendi imenso ao longo das corridas, tenho evoluído imenso, e penso que este ano, inclusive, estamos a ter muito bons resultados, o ano começou a ser um bocado mal, mas estamos sem dúvida num bom caminho no campeonato e agora é lutar por mais e melhores resultados. Ok, muito obrigado Bernardo! Obrigado, eu queria agradecer aos meus patrocinadores da Academia de Música da Ramada, Gentleman's Barbershop e CS Design e pronto, que venham mais corridas! Muito obrigado! 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 !